Eu, particularmente, adoro uma norma, né? Para mim, uma norma sempre ajuda a gente a ter um ponto de partida, para a gente olhar como que se faz ou como deveria ser feito algo que a gente não sabe como fazer. Recentemente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, publicou uma atualização da norma específica para resumos. Então, nesse vídeo de pesquisa na prática, eu vou trazer todas as novidades sobre a norma ABNT, a NBR 6028, sobre resumos. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu sempre digo que ter uma norma nos deixa um pouco mais tranquilos, porque a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente tem que fazer algo que a gente não sabe como fazer. As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas relacionadas a trabalhos acadêmicos é um exemplo disso, né? Essas normas nos ajudam a ter ali um caminho, um início de como a gente precisa organizar o nosso trabalho acadêmico. E aí, sinceramente, eu acho que isso ajuda bastante, porque é uma coisa a menos que eu preciso me preocupar, porque está dizendo ali exatamente como que eu preciso fazer. Existem várias normas da ABNT relacionadas a trabalhos acadêmicos. Uma delas é a norma 6028, que ela fala sobre como fazer resumos, o que são resumos e como a gente deve, então, organizar um resumo. Recentemente, a ABNT lançou uma atualização dessa norma de resumos, porque a anterior era de 2003, então estava bem desatualizada. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui na tela do computador alguns exemplos de como você pode organizar o seu resumo no seu trabalho acadêmico, seja uma dissertação, seja uma tese em formato monográfico ou em algum artigo científico que você vai submeter para uma revista. Mas antes de eu mostrar aqui na tela quais são essas alterações da norma, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca esse netinho para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição do vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa, incluindo alguns modelinhos que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Nessa norma, então, ela fala o que é resumo, o que é resenho, o que é recensão. Aqui eu vou focar especificamente nos pontos relacionados a resumo, que a gente acaba usando mais quando a gente está fazendo uma monografia, dissertação, uma tese, ou quando a gente está fazendo um artigo científico que precisa ir lá no nosso resumo. Mas, claro, você pode ficar à vontade para consultar a norma em relação a esses dois outros tipos de trabalho. A gente já falou aqui no canal e algumas outras oportunidades sobre como você pode estruturar o seu resumo, que informações precisam ir no seu resumo. O Felipe fez um vídeo super completo falando sobre resumo simples e resumo expandido. Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima se você quiser assistir esse vídeo. Então, aqui nesse vídeo eu vou focar especificamente na estrutura do resumo para esses dois tipos de trabalho, para o formato monográfico ou para o formato de artigo científico, que é o que a gente acaba submetendo para uma revista científica quando a gente tem a necessidade de publicar algum artigo. Então, esse aqui é o exemplo de um modelo, de uma dissertação. O resumo, por causa da norma, não dessa norma específica, mas da norma de trabalhos acadêmicos, indica que o resumo ele fique logo depois da folha de rosto. Então, está aqui, resumo. Vai a palavra resumo, bem na parte de cima, centralizado. O texto do resumo, aqui é um texto em latim padrão, utilizado como um exemplo de onde vai o texto, mas o texto em si não tem significado nenhum, mas é só para mostrar para vocês como que ficaria um resumo. E aqui, então, embaixo as palavras-chave. Aqui já tem uma pequena mudança que aconteceu em relação à norma anterior de resumos. Antigamente, a gente separava as palavras-chave por ponto. E agora, elas são separadas por ponto e vírgula, terminadas num ponto final, e elas iniciam com letra minúscula, a não ser que seja um nome de pessoa, um nome próprio. Aí sim, começa com letra maiúscula. Senão, todas elas em letra minúscula. E sempre tem que ter a palavra, essa chamadinha aqui, palavra-chave, dois pontos antes de colocar, então, a lista de palavras-chave. A norma não diz quantas palavras-chave a gente deve usar, mas o ideal é a gente não usar muitas, mas também não usar poucas. A gente tem um equilíbrio, assim. Geralmente, o pessoal indica entre três a cinco palavras-chave. Vai depender da sua área de conhecimento, o que é mais comum utilizar, mas entre três e cinco palavras-chave já é o suficiente para colocar no seu resumo. Uma outra dica é você escolher a dedo as palavras-chave que você vai utilizar, porque isso vai te ajudar muito na hora que as pessoas forem fazer as buscas delas, na revisão de literatura delas, para encontrar o teu artigo, se você colocar o teu artigo, o teu trabalho acadêmico. Se você colocar as palavras-chave corretas, aumenta a possibilidade das pessoas encontrarem o teu trabalho. Eu até já falei sobre isso aqui no canal, num diário de uma doutoranda, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você assistir esse vídeo depois. Então, o que a gente tem que ter em mente, e a norma já dizia isso, e essa foi uma pequena alteração entre a norma anterior e essa, entre a versão anterior e essa, é que antigamente a norma dizia que o trabalho tinha que ter X palavras-chave. Agora, ele coloca, a norma coloca convém ter. Então, assim, abre um pouco de possibilidade. Mas, geralmente, de novo, a norma está ali, ela nos ajuda a seguir essas diretrizes para não ficar se preocupando. Então, o que a norma diz com relação a palavras-chave? Que convém ter entre 150 e 500 palavras o resumo de um trabalho acadêmico, que é esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Como que você vai saber quantas palavras tem no seu resumo? Você pode selecionar no Word o seu resumo e vir aqui embaixo, nesse botãozinho, está ali, ó, palavras. Ele vai te dizer quantas palavras tem. Olha lá, tem 175 palavras esse resumo, exemplo aqui que eu estou mostrando. Então, aqui você já vai, nessa ferramenta, vai poder controlar quantas palavras você escreveu no seu resumo. Então, muito simples, não tem muita diferença do que era feito antes. Claro, algumas pessoas me perguntam, Amália, o resumo em monografia ele é em formatação, né, espaçamento simples ou espaçamento 1,5 que é o normal de um trabalho acadêmico de acordo com as normas da BNT. O que a BNT de resumos diz sobre formatação? Ela diz que é para seguir o mesmo estilo do trabalho onde o resumo está inserido. Então, o que eu interpreto disso? Se a norma BNT para trabalhos acadêmicos me diz que o texto normal tem que ser em fonte tamanho 12, né, e espaçamento 1,5, eu vou usar esse mesmo padrão para o resumo também. Então, eu não vou botar o resumo em espaçamento simples, porque a norma diz que é para eu seguir o mesmo estilo do trabalho que aquele resumo está inserido. Agora, eu vou mostrar o exemplo de um resumo num artigo empírico. Ó, esse aqui também é um modelinho, né, que tem lá no nosso site, você pode baixar, de um artigo empírico. E aí, o que acontece? Vai o resumo aqui, nessa ordem, conforme a norma BNT específica para artigos científicos. E, neste caso, eu botei em espaçamento simples. Por quê? Porque a norma para artigos científicos diz que o artigo científico tem que ser escrito em espaçamento simples. Logo, eu estou seguindo o estilo da norma. Como é que eu vejo quantas palavras-chave tem que ter? Mesma ferramentinha aqui embaixo. E aí, a norma diz que para artigos científicos, o ideal é entre 100 e 250 palavras o resumo. Mesma coisa aqui embaixo, a palavra, né, palavras-chave, dois pontos, e as palavras-chave que você vai usar para o seu artigo, separadas com ponto e vírgula e finalizada com ponto. Então, é assim que você vai formatar o seu resumo de acordo com a nova norma BNT para resumos. Claro, eu preciso dar um último recadinho aqui. Eu sempre indico que você consulte as normas e as exigências que o seu programa de pós-graduação adota para trabalhos acadêmicos, seja dissertação, seja tese, seja artigo científico. Ou, se você está submetendo um artigo para uma revista ou para um evento, dê uma olhadinha lá nas orientações, nas diretrizes para os autores, o que aquele evento ou o que aquela revista solicita de estilo para que você possa, então, organizar o seu trabalho, formatar o seu trabalho de acordo com aquelas normas. Aqui eu estou mostrando pura e simplesmente as normas apresentadas pela BNT nessa nova regra que foi atualizada, que é a norma 6028 relacionada a resumos, resenhas. Mas você sempre tem que consultar a instituição, porque, às vezes, a instituição ou a revista ou o evento fazem algumas alterações ou usam até mesmo outra norma para estilo de formatação. Mas, como eu sempre digo, pelo menos você tem ali um start, um ponto de início, um pontapé inicial para você começar a organizar o seu resumo do seu trabalho, para você começar a fazer o resumo do seu trabalho com um pouco mais de tranquilidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, então, da atualização dessa norma BNT para resumos. Deixe aqui embaixo nos comentários como é que está indo o seu trabalho, conhecia essa norma, não conhecia. Você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho